Quando você é salvo, não acabou aí, ou eu já estou salvo, o monte Sião é um monte muito cumprido, A salvação é a base, a salvação é o que? É a base, você entra para o reino de Deus, para o meio da salvação, A salvação é a base, mas salvação não é o fim, não é tudo, existem mais montes para o cavalgar, existem mais glórias para o ver e experimentar no reino de Deus, Mais glórias, eu estou salvo apóstolo, já estou na igreja, não bebo, não fumo, não roubo, não mato, acabou, não, não, Isso é o que? É a base, é a restrição, isso aí é salvação, é a entrada para a subida do monte de Deus, Existem mais por subir, existem glórias por ver, glórias por alcançar, existem mais que isso, Jesus uma vez com seus discípulos, ele andava com eles dia e noite, pregava, ensinava, curava e libertava, Eles contemplavam os poderes dele, contemplavam a manifestação da grandeza dele, Quando andava por cima das águas, quando multiplicava o peixe e o pão e eles comiam, eles viam a sua grandeza, Eles pensavam que era tudo, mas não era tudo, faltava eles verem ele transfigurado, Até que um dia Jesus, e seus discípulos, e se pedem ao Tiago e João, vão comigo, até ao monte, Eles subiram os quatro ao monte, Jesus pedem ao Tiago e João, eles sobem ao monte, Quando eles sobem ao monte para orar, Jesus subiu ao monte para se transfigurar, Chegaram no monte, enquanto ele orava, as suas vestes ficaram muito brancas, Muito brancas, mas dizem que não há nenhuma máquina de lavandaria que é capaz de lavar tão branco, tão limpo assim, E eles contemplaram, viram a glória dele, eles conheciam Jesus que operava milagres, Conheciam Jesus que ensinava sobre o Evangelho do Reino, Mas agora estão a ver um outro nível, uma outra dimensão do mesmo Jesus glorificar, Eles vêem ele aí, com aquele brilho todo que ele carregava, Não havia nenhuma máquina que podia lavar tão limpo assim, tão branco, E Pedro disse, Senhor, é melhor nós não sairmos daqui, Vamos fazer três tendas aqui, Porque apareceu lá Elias e apareceu também Moisés, Mas tem três tendas, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, uma para ti, Eles não pediram para eles tendas, por quê? Porque aquela glória era a tenda deles, Eles precisam, Há um nível em que você chega, onde nem a fome nem a sede não importa, Agora você está no outro nível, O que você deseja é crescer em glória, Eles viram aquela glória, Outra vez, É quando ele ressuscita dos mortos, Ele levita para os céus, Eles olham para Jesus, A subir, a ascender para os céus, Ele não desapareceu, Eles olharam para ele enquanto ele ascendia, Eles observando a ele, Nós agora vemos astronautas subindo, Mas Jesus subiu a si mesmo, as calmas, Até que uma nuvem lhe cobriu, Não viram mais a ele, Eles creram não, Ele não era uma pessoa normal, Ele era Deus, Ele era Deus, Algo ferveu no coração deles, Disseram, Temos que ir ao mundo inteiro, Falar acerca dele, Temos que pregar sobre ele, Por quê? Ele é mais do que um ser humano, Ele é mais do que um homem, Ele é Deus, E Pedro disse, Nós tocamos nele, João disse, Nós tocamos na palavra da vida, Pedro disse, Nós estivemos com ele no monte santo, Ouvimos aquelas palavras gloriosas, Eles viram a sua glória, Nós também podemos, Subir a um nível de glória, É possível, A salvação é o quê? É a base, Agora, Olhem para mim, Olhem para mim todos, Por que que hoje no corpo de Cristo há problemas? Por que que há discussões, Debates, Acusações, Perseguições, Entre ministros, Entre pastores, Entre profetas, Apóstolos, Entre crentes, Entre o povo, Simples, É que muitos não compreendem, Um aspecto, Que todos, Que creem em Jesus, Chegaram, A base, Do monte Sião, Mas, Saberam, O monte tem três lugares, Tem a base, E tem, O nível, Médio, Em que você sobe, E depois existe, O que se chama de, Topo do monte, Quem está no topo do monte Sião, E olha para a vida e para o mundo, Tem uma interpretação diferente e melhor, De quem está na base do monte, Não, Há pessoas que estão, Na base do monte, Tentando corrigir a nós, Tentando criticar a nós, Que estamos no topo do monte, Não é possível, Quem quer? Quem quer? Você vê, Mount Sião, É uma grande montagem, Tem o que você chama, A base do monte, E tem o nível, O que você climb, O monte, E tem o topo do monte, Não é possível, Não pode criticar, E julgar, Quem é no topo, Quem é no topo do monte, Não pode? Há diferença aqui, Porque a forma de olhar Não será a mesma Quem está no topo Ele vê a amplitude do universo Quem está na base Tudo o que ele vê É o que está aí na base do mundo Eu vi estes três dias Deus preparou para vocês Para vos levar a subir Ao topo do monte Agora A salvação é a base Você está alegre Já estou salvo Nasci de novo Aleluia Cristo está em mim Crucificado estou com Cristo Sou uma nova criatura Aleluia Aquelas linguagens A paz do Senhor A paz do Senhor Muita paz e glória Aleluia Amém Já não bebo Já não fumo Já não roubo Já não minto Já não fofoco Já não vou aos bares Isso é bom Mas não é tudo Não é tudo Isso apenas é a base do mundo É aqui The basis Existem muitas glórias Por serem gozadas Desfrutadas Enquanto você sobe Até o topo do monte de Deus Aleluia A Bíblia diz Coisas gloriosas Se dizem de ti Oh cidade de Deus Oh monte de Deus Glorious things As spoken of thee Oh city of God É por isso Nós lembramos Hoje Temos uma cidade Muito forte É por isso Ontem por exemplo Eu tentei Vos levar Ao topo do monte Isso é a base do mundo Onde pessoas Começaram a perder Kilos Eu peso Eu emagrecer Na igreja Ah não Aposto Isso é a pessoa Eu emagrecer Ok Eu vou te puxar Vem cá missionário Ok Ok Sabe de uma coisa Vamos subir E vocês Ah não Ok Ok Fique aí na base Estão salvo Deixa eu ficar sozinho Aqui no topo do mundo No topo do mundo As coisas parecem ser Muito fáceis Você vê alguém Nós corremos Com a velocidade Dos anjos Você vê Ah Pessoas estão na base do monte Não conseguem passar Mas nós chegamos Passamos Como é impossível No mesmo lugar Onde nós não passamos Nós passamos O que há Somos todos filhos de Deus Sim Nascemos de novo Todos sim Mas nós estamos Todos no mesmo lugar No monte Nós estamos dentro Não do mesmo Não do mesmo Nós estamos no mesmo lugar Ali há níveis Há dimensões Escura Lembre-se de Eliseu Eliseu estava com o seu jovem O jovem Que trabalhava para ele Que servia a ele E O rei da Síria Ele Planeia matar o rei de Israel Ele cria emboscadas Mas Enquanto criei emboscada A Bíblia diz Que Deus revelava O profeta Eliseu Sobre os planos malignos Do rei da Síria E Eliseu contava Ao rei Sobre os planos Tal como eu O rei no domingo Para o profetizar Sobre o vosso presidente Um Cancelei alguns planos malignos Se não tivéssemos Orado naquele domingo O país estaria em choro Dentro de três meses Está ali A lua Mas Deus sempre revela Os seus profetas Certas coisas Eu me disse Se naquele domingo Eu não tivesse visto O que eu vi Acerca do presidente De Moçambique Até o mês de fevereiro O país estaria de luta E todo ele Até ali Mas Deus me disse Ele disse Você Eu te pus Para o profeta da nação Nada vai acontecer Sem você saber No espírito E nós cancelamos O mar E nós podemos ver Mas vocês não compreendem Então O rei da Síria Manda soldados Os soldados Vêm E rodeiam A cidade Onde estava Eliseu E de manhã O servo O servo de Eliseu Acorda Ele olha Para os soldados Ele começa a contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Não Dez Oito Dois Três Oh São muitos Oh Senhor São muitos Ele diz a Eliseu Homem de Deus O que faremos agora Não é como fugir aqui Eles estão armados Para nos matar São muitos Ele estava Vem cá Estava fisicamente Perto Fisicamente Perto de Eliseu Mas no espírito Havia uma Grande separação Uma distância Enorme Enorme Ele está com medo agora O que faremos Homem de Deus Eliseu disse Relaxe Relaxe Calm down Calm down Não temas Porque mais são Os que estão conosco Do que estão com eles Ah Jesus Os jovens Começam a contar Acho que este homem Não está bom de cabeça Mais são Estão conosco E com eles Deixa de usar A minha matemática humana Vamos contar Nós aqui Um Dois Dois Um Um Dois Mas eles Um Dois Três Dois 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 Homem de Deus Mais são Os que estão conosco E com eles Ah Mas Os dois estão juntos Um Um está com medo Outro Um está com medo Outro está em paz Ah Mais são Estão conosco Ah Eu Profeta Eliseu Eliseu Eu Um Dois Onde estão Onde estão 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 Estes outros Que você está A dizer Porque eu não estou A ver Eu só vejo Você Relaxe Mas são Os que estão Connosco Estão Aqui Eliseu Estava No topo Do monte Eliseu Viu Aqui Deixa eu Puxar Este jovem Para onde Eu estou Aí Eliseu Diz O que Senhor Abra os olhos Deste jovem Para que vês Deus Abriu os olhos Eis que o monte Eis que o monte Onde estavam Estava cheio De cavalos E caros De fogo Onde estavam Estes caros De fogo Estes cavalos Sempre estiveram Lá com Eliseu O jovem Não via Porque não estavam Na mesma Dimensão Espiritual Eliseu Disse Fira De cegueira Estes todos Soldados Os soldados Vieram ter Com Eliseu A dizer Nós viemos Para aprender A ele Porque nós Conhecemos a ele Eles sabiam Quem ele era Só quando Chegam lá Eles ficam Confusos Ele diz A eles Estão atrás De quem Eliseu Não sou eu Não Mas sei onde Ele está Vamos lá Vocês Os homens Que conheciam A ele Quando ele Conhece mais Ele Leva eles Até A cidade Da Samaria Para eles Serem Lá em Dregs Eu declaro Para si Hoje Todos os Que vieram Com planos De matar Destruir Você Não vão Te apanhar Eles Hão de vir A sua casa Com mapa Com endereço Ao chegar lá Hoje a Noé É aqui Vão entrar No vizinho E saltar A sua casa E quando Eles Quiserem Enfetizar A você Aí Naquela Foto O feitiço Vai cair Sobre o irmão Deles Ou o pai Deles Ou o filho Deles Ou a mulher Deles Ou o marido Deles Eles pensaram Que queriam Enfetizar A você O que não Sabiam Era que No seu lugar Deus colocou A eles O feitiço Deles Cairá Sobre eles Mesmo Jesus Diz a Pedro Vai Ao mar E lança O anzor O primeiro Peixe Que você Apanhar Abra a boca Dele Tem dinheiro No peixe E vai pagar Imposto Por mim A minha ATM É o peixe E o meu Banco É o mar Vai O código É o anzor É por isso Que nós Nunca ficamos Preocupados Nunca ficamos Preocupados We are not Moved Diga Nós estamos Preocupados Nós estamos Preocupados Nós estamos Preocupados Não estamos Preocupados Aleluia Por exemplo Vocês se lembram Daquele vídeo Aí Onde Eu uso Micro Para importar A moção Lembra Daquele vídeo Depois Alguém Apareceu Lá No Youtube Começou a escrever Sobre o Apocalipse Ou não Virão Falsos profetas E farão Milagres Em nome de Deus Narão Muitos Falsos profetas Eles usam Micro Para fazer Pessoas Cair Agora E Isso De cair Edificar Querem Falsos profetas É hora Que Eles estão Usando A Bíblia Mas não Compreendem Eles Não se Lembram De que Deus Usou Varra De Moisés Para abrir O mar Vermelho Entre o micro E a vara O que é mais bonito Pessoas que oram Para a Bíblia Mas não Vêm Nada Na Bíblia Só Vêm Religião Porque Eles Não Subiram Até Aqui Não Subiram Até O Top Aqui Os Maiores Perseguidores Da Igreja São Aqueles Que Dizem Que Estão Salvos Dizem Que Conhecem Deus Mas São Religiosos Porque Eles Só Terminaram Na Base Do Monte E Ficaram Felizes Lá Enquanto Nós Outros Subimos Até O Top Do Monte Diga Climb Up The Mountain Diga Climb Up The Mountain Diga Super Mundo Um Dia O Senhor Dizem Honório Você Más Que Vence Do Você Vence O Mundo Ele Diga Figo Ele Disse Filho Você Vence Eu Diz Senhor Obrigado Eu Venci O Mundo Eu Venci Mundo Eu Venci Venci Eu Venci Eu Oro Que Nesses Dois Dias Que Faltam Hoje Amanhã Se Não Conseguem Subir Até O Top Pelo Menos Sair Da Base Saírem Da Base Faça Assim Olha Você Pode ter sido Salvo E Sofrer E Morrer Em tormentos Mesmo Salvo Mais Coisas Acontecem Para Boas Pessoas Pessoas As Boas Pessoas Não Fazam Bem Para Mudar O Mal Que Elas Vêm Estão Aqui Todos Os Os Irmãos Vão Vão Subir O Monte Os Irmãos De Manica Querem Subir O Monte Os Irmãos Da Bera Estão Prontos A Subir Conosco Zambesa Podemos Subir O Monte Nampula Podemos Subir O Monte Swaziland Can Can We Climb Up The Mountain South Africa Are You Ready To Climb Up The Mountain Inhambane Estão Prontos A Subir O Monte Gaza Estão Prontos A Subir O Monte Gaza Maputo Estão Prontos Nós Vamos Dominar Este Mundo Nós Vamos Controlar Este Mundo Nós Vamos Dominar Este Mundo Nós Vamos Rul Este Mundo Dominar A Educação Dominar A Saúde Dominar A Ciência Dominar A Economia Nós Vamos Dominar Este Mundo Dominar Este Mundo Daqui O Que Você Vai Perguntar Ah Aquela So Pronto De Quem Ah É De Um Cristão Ah Mas Aquele Shopping Mole De Quem Não É Mais De Um Pagão Que Foi A Um Coronero É De Um Filho Do Reino E E Na Igreja Nós Serão Mais Empregados Porque Empresários Aqui Vão Para Hold on Espera Eu Adivino Aqui Dizer Empresários Para Ele Para Ele Ok Quem Não Trabalha Forma Bicha Emprega Ele Não Não Há Currículo Não Há Entrevista Eu Só Entrega Nome Amanhã Vou E Sabe Eu Fico Eu Fico Triste No Meu Coração Quando Os Filhos Do Diabo Estão A Prosperar Em Como Filhos De Deus Estão No Monte Nama Aja Emagrecendo De Jejus Sem Mudar Vida Esse Ero Vamos Corrigir Nós Vamos Corrigir Este mundo Nós Vamos Dominar Este Mundo Vira Para Alguém Diga Vamos Dominar Este Mundo Vamos Dominar Este Mundo É A Malária A Cólera A Diabetes A Pobreza É Coses Do Passado Pass Thanks Amanhã Vocês Vão Receber Alguma Coisa Amanhã Oh Glória Aleluia Oh Glória Uh Aleluia Uh Aleluia Oh Glória Oh Oh Uh escuta você vai viajar para casa como se tivesse saído em um segundo você você vai sentir o seu espírito mesmo a terra vai saber que você pisou nele e o maior erro que o diabo cometeu foi ter deixado você vir aqui Jesus andi para o céu andi para o céu fez uma coisa ele foi até o inferno estou no diabo estou no diabo paralisou o diabo e saiu do inferno e levou o teu pé e o meu pé colocou no pescoço do diabo e disse é me dada toda a autoridade no céu e na terra um e de mantenha o diabo debaixo dos pés eu estou aí para o pai mas mantenha o diabo aí esta conferência se o diabo estava sobre a tua cabeça haverá mudança de posições ele terá que ficar debaixo dos seus pés diga diga será nós você sabe que eu sei os teus demônios sabem também os teus feiticeiros também sabe que de acordo com este documento legal aqui vocês todos vocês todos a vossa residência é debaixo dos meus pés amor a tua esposa amor a um diabo em casa você diz como é que escapou delano oi glória se você está afligindo a minha família como me que escapou em nome de Jesus em nome de Jesus oh Jesus parece que eu vou voar oh há um livro em que você já não tem medo de ninguém nem de nada uma das minhas filhas está ali sentada ela me ouviu a ensinar essas coisas e ela creu ela está ali no grupo de louvor ela vinha da escola eram quase lá para a vida em 3 horas de noite num lugar onde há muitas árvores ela ia para casa e apareceram 4 homens 4 homens 4 homens e queriam violar a ela e queriam se sequestrar é não eles serão nossa para aí ela disse que de repente eu não sei o que aconteceu comigo eu disse a eles ei eu sou fantasma venha aqui eu sou fantasma eu sou fantasma aqueles aquelas aqueles 4 bandidos fugiram e ela continuou continuou ainda que eu andasse pelo vale a sombra da morte não temeria mal algum aleluia uma outra minha filha ouviu me ensinar umas coisas lembra ouvi uma notícia aqui em Maputo anos atrás de um fermato que na guerra popular descia para a baixa da cidade e não parava lembra e o motorista saltou e o motorista saltou ela ouviu o que eu disse o que aconteceu ela falou com os travões do fermato travões em nome de Jesus Cristo clave o fermato travou sozinho nós vamos dominar este mundo os irmãos de manicas estão recebendo eu eu prefiro só ficar com os irmãos de manicas ou vocês isto aqui não é religião vira aqui vira aqui oh é nome do pai e do filho e do espírito oh é muito manaro e a baba esquece as coisas escura 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 olha pra mim a partir de hoje nunca na sua vida ore em nome do pai e do filho nunca ore isso nunca ore isso é nonsense não tem sentido isso é para beber nunca ore em nome do pai e do filho para com isso para com isso esquece isso interesse não há tal coisa como orar em nome do pai e do filho não há ninguém na bíblia já orou assim ninguém qual é o nome do pai qual é o nome do Espírito Santo qual é o nome do filho Jesus disse tudo o que pedir é meu nome é nome de Jesus é nome de Jesus é nome de Jesus pare com os três nomes do que é nome de Jesus enquanto você já levar tempo em nome do pai e do filho diabo 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 bateu o mundo o tempo seja rápido em nome de Jesus acabou é como ter comida na mesa e tem duas pessoas que estão com fome uma quer comer com garfo e faca e colher ainda está a pegar garfo e faca outra está com as mãos já está a comer você abre a vista não há mais comida só vai ficar a brincar com os talheres nas mãos etiqueta os irmãos de Tete estão aqui melhor eu ficar com os irmãos de Nampula estão sempre só os de Maputo que nasceram onde estão neste mundo ale glória a Deus os irmãos do Brasil não sei se estão aqui também glória a Deus os irmãos de Angola nem sei se estão aqui a Lui ready estão prontos para a topo do monte base do monte onde que você está Karishtar.